Estamos de volta para este Erte Desportivo, terceira parte. Entramos agora então no espaço Entrevista, dedicado ao centenário do União do Tomar, ou melhor, à apresentação do livro União do Tomar, 100 anos de história. Vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre esta obra, que sem dúvida alguma aparece como o destaque destas comemorações dos 100 anos de existência do União do Tomar. Desde já refira-se que a apresentação propriamente dita do livro será feita no dia 3 de maio, pelas 16h30, num emblemático café da cidade de Tomar, precisamente no Café Paraíso, situado na corredora, ou se a preferirem, na rua Serpa Pinto. E conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, temos em estúdio o autor deste livro, Leonel Vicente, e poderá acompanhar-nos, não só através das frequências 98 e 92 FM, mas também transmissão em direto para todo o mundo, por vídeo e, claro, está também por áudio, através do nosso site radioerts.pt. Começo então por saudar o nosso convidado. Muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. E antes de falarmos do livro, iria pedir-lhe que se apresentasse. Ou seja, já muitas pessoas o conhecem como o autor do livro União do Tomar, 100 anos de história. Já muitas pessoas o conhecem como sócio do União do Tomar e uma pessoa que tem feito muito pelo clube durante estes últimos tempos, precisamente os tempos em que o clube mais tem necessitado. Mas o que é que mais poderemos saber de Leonel Vicente? Ora bem, começando pelo princípio, e daí a razão desta ligação a Tomar e ao clube, eu, apesar de viver em Tomar há 40 anos, viver em Lisboa há 40 anos, nasci em Tomar. Por acaso, por primeira casualidade, nasci numa pequena aldeia, junto mesmo à barragem de Castelo de Bode, mas que pertence ao concelho de Tomar, mas vivi a minha infância até aos 7 anos, aqui na cidade, precisamente e curiosamente, aqui muito perto, na Rua da Fábrica mesmo. Aos 7 anos, os meus pais, na altura, foram viver para Lisboa, é claro, e eu segui esse trajeto e, estando à distância, sempre procurei, de alguma forma, manter a ligação com Tomar, que era uma coisa que me dizia muito, que eu particularmente gostava. E, dentro da cidade, em particular, União, que é daquelas coisas que são um pouco irracionais, que não se explicam, que é, pronto, o futebol é mesmo assim, é mesmo apelo à irracionalidade, à paixão, e eu, que nos tempos áureos de União, era um miúdo, praticamente não tive a oportunidade de o acompanhar ao vivo, lembro-me de ver, tenho vagas recordações de demoras dos tempos da 1ª Divisão, mas, através da rádio, acompanhei muito o União de Tomar ainda, nesses anos de 75, 76, os últimos anos de 1ª Divisão, e, depois, daí para cá, sempre muito na expectativa de saber os resultados da União, nos tempos em que não havia a facilidade de informação que existe hoje, com as novas tecnologias, com a internet, eu tinha que esperar que as rádios dessem os resultados, ou, às vezes, esperar só pela 2ª-feira seguinte, para tentar saber o resultado da União, nos jornais, e, às vezes, não aparecia isto. Estamos a falar que o União de Tomar já tinha deixado os campeonatos nacionais, e estava já nos distritais, portanto, já nos anos 90. Essa sua ligação à cidade, e ao União de Tomar, disse-nos que, então, foi para Lisboa quando tinha 7 anos, como é que se explica, então, uma ligação tão forte? Porque, quer queiramos, quer não, era uma criança, e, se calhar, tinha, se gostava de futebol, tinha outros clubes de maior dimensão, que, na altura, se calhar, eram mais apelativos. Tinha algum ídolo de infância que já no União de Tomar, naquela altura, teve alguma passagem pelo futebol, enquanto jovem jogador? Não, não, não. Só de bancada, de época de bancada. Só espetador. Só espetador. Mas, lembro-me, como digo, tenho poucas memórias ao vivo de jogos que vi, apesar de ter visto alguns aqui, nos anos, como digo, eu fui para Lisboa em 74, portanto, ainda, com 7 anos, ainda vi alguns jogos aqui do União de Tomar, na primeira divisão, mas tenho recordações muito vagas. Mas, lembro-me muito de ouvir relatos pela rádio. E lembro-me muito do Faustino, do Bolota, do Camolas, que foram nomes que, na minha infância, nos meus 9, 10, 11 anos, me diziam muito. Apesar de ter outro clube nacional, mas o União tinha sempre um lugar especial reservado. E influências dos pais, também? Não, não. O meu pai não ligava. Pronto, apesar de ser sócio do União, e de ir aos Jogos do União, não ligava, assim, tanto ao futebol. Foi mais uma descoberta minha. Essa ligação, então, não se perdeu? Ganhou força? Até chegarmos aos dias de hoje? Sim, eu ia dizer que, pronto, sempre tive contactos, visitas frequentes, regulares, todos os meses, voltava a tomar. E a minha grande, a minha primeira grande preocupação era, quando chegava a tomar, era ir ver o jornal, para ver as crónicas sobre os Jogos do União, para saber mais do que é que se passava no clube. É uma coisa um pouco inexplicável. Esse seu gosto pelo União de tomar, naquela altura, transmitia-o aos seus amigos de infância? Sim, sim. E eu ia dizer, era pelo União de tomar que eu mais sofria, que eu mais vibrava nas vitórias, e eu lembro-me de ter... São coisas que, se calhar, hoje, para as pessoas, têm pouco significado, e são, para um clube como União, que até passou por tempos áureos de primeira divisão, títulos de terceira divisão ou distrital podem ter menos valor. Mas eu lembro-me, nos meus 16 anos, do que eu... da felicidade que eu tive quando a União ganhou a terceira divisão em 1983. Foi um momento particularmente vibrante. Muito bem. E até chegarmos aos dias de hoje. Antes de entrarmos no livro, que é aquilo que nos traz aqui hoje, e já que estamos a fazer essa avaliação relativamente à União de tomar, desse tempo até hoje, como é que encontra a União de tomar? Muito diferente, como é óbvio. A União de tomar acaba por ser o reflexo do que é a situação mais geral da cidade, do concelho, e teve que se adaptar às novas realidades. Os clubes viviam muito, em determinada altura, de mecenas, de pessoas que investiam e que suportavam os encargos dos clubes a nível mais elevado dos campeonatos nacionais. Hoje em dia, o clube teve que se adaptar à realidade. vive num campeonato distrital com ambições limitadas. Se calhar, se calhar não, certamente a União merecia um pouco mais, mas há um certo alinhamento, as pessoas foram se alinhando e o clube, digamos que entrou aqui numa espécie de uma espiral, algo negativa, de falta de apoios, que provocam a perda de competitividade, de resultados menos positivos e as pessoas vão se afastando. Hoje é difícil encontrarmos um jovem Leonel Vicente, como foi no seu tempo, a ter União de Tomar como, então, uma paixão. É difícil? É difícil. Eu apanhei, eu atravessei outra época, talvez, porque ainda, de alguma forma, vivi esses tempos, esses tempos gloriosos de União, e mantive sempre essa chama acesa pela União, mesmo sofrendo com as descidas de divisão, mas depois já tinha grandes momentos de alegria quando a União recuperava e, lembram, por exemplo, no final da década de 80, e aí eu já tenho, já estou numa idade adulta, já acima dos 20 anos, mas a União é campeão distrital em 88 e depois vai para a 3ª divisão, ganha a 3ª divisão em 90 e vai para a 2ª divisão B e ainda andou ali a pensar em ir para para a atual 2ª liga e, digamos, que foram os últimos os últimos anos de grande projeção ou de maior projeção nacional de União. Portanto, hoje é difícil, dado que a União está afastada desses palcos, ter esse apelo, ter esse atrativo para as pessoas mais jovens. Já agora, como é que vê o trabalho desta direção, uma direção que já está no clube há alguns anos e que, se calhar, é a pior fase do clube face a esta dívida complicada às finanças, mas tem seguido perto o dia-a-dia da União de Tomar, como é que enquadra, como é que cataloga o trabalho desta direção? Eu acho que esta direção tem feito um trabalho muito válido em restituir ao clube credibilidade em, de alguma forma, sanear financeiramente o clube, que tinha uma situação complicada, dívidas às finanças, e que hoje em dia está regularizada. É claro que isso tem sempre o reverso da medalha, que é, a nível competitivo, a União de Tomar teve que abdicar de lutar por títulos, por ser campeão, e, como dizia, teve que se adaptar à realidade, teve que se ajustar e está, hoje, em termos competitivos, no patamar em que pode realmente viver, com os apoios ou com os poucos apoios que tem. Portanto, eu acho que esta direção que eu, de alguma forma, conheço, posso dizer que conheço relativamente bem, tenho acompanhado, é uma direção em que são poucas pessoas que têm que fazer muito trabalho, a União movimenta, apesar de tudo, muitas equipas jovens, e, portanto, é, sendo pessoas que se dedicam por amor à camisola, ao clube, têm um envolvimento grande, e acho, como disse, que restituíram à União a dignidade e o bom nome que, neste momento, volta a ter. Tem sido um adepto que não, então, tem deixado de lado a União de Tomar, mas cometo algum erro se disser que, durante estes últimos anos, têm, então, assumido um papel mais preponderante no apoio ao clube e, se não for um erro, pergunto-lhe, porquê? Basicamente, em termos de apoio, eu tenho... Quando digo apoio, é estar presente nas iniciativas, pronto, aparecer mais, digamos assim. Tenho, pronto, a vida tem-me permitido também, de alguma forma, acompanhar mais o clube. Já o tinha feito noutras ocasiões, mas nos últimos anos, com mais regularidade, sempre com o União Tomar joga na zona sul do distrito, eu, na medida do possível, procuro estar presente, acompanhar, porque, entretanto, também, com o contacto que fui mantendo, fui criando alguns laços com as pessoas que estão no clube, seja na direcção, seja na equipa técnica, e, pronto, sinto-me bem a ir visitá-los de 15 em 15 dias, estar um pouco com eles, falar com as pessoas, ir sentindo mais o clube no seu dia-a-dia. mas, pronto, é o apoio que tenho dado mais de acompanhamento da equipa nos jogos fora de casa. Muitas vezes, esta direcção, esta mesma direcção de que temos falado nesses últimos instantes, tem sublinhado o apoio que o sócio Lionel Vicente tem dado. Como é que se sente ao ver, então, ao ser reconhecido desta maneira? Eu não sei se posso voltar um pouco atrás e começar por esta ligação mais forte ao clube que vem dos últimos quatro anos. Eu comecei faz agora cinco anos, quando foi o 95º aniversário da União do Tomar, dei início a um blog em que comecei a recolher elementos sobre o historial da União do Tomar. Na altura, ainda não tinha nada de concreto, portanto, era mais uma curiosidade, pronto, sempre gostei muito de estatísticas e de coisas de género e com a internet permite-nos ter, digamos, ter o nosso arquivo e disponibilizá-lo para quem quiser consultar. E o blog é? O blog é união-tomar wordpress.wordpress.com Muito bem. Portanto, onde eu comecei a recolher elementos, na altura, como digo, sem ter nada perspectivado, nada de concreto, o blog tornou-se conhecido e há quatro anos, quando a União do Tomar fez aqui uma cerimónia de homenagem aos campeões nacionais da 2ª Visão de 73 e 74, organizada pelos veteranos da União, nessa ocasião, os veteranos, José Martins, José Tapadas Martins, de alguma forma, reconhecendo o que eu tinha vindo a fazer em termos de recuperação da história da União do Tomar, convidaram-me para assistir a essa homenagem e isso proporcionou-me um, foi um momento glorioso, porque proporcionou-me contactar, conviver ao vivo com aqueles ídolos do meu tempo de criança, com o Faustino, com o Conhé, com o Kiki, com o Roláguas, com o Manoel José, grandes figuras do futebol português e a partir daí isso constituiu um grande incentivo para que eu reforçasse a ligação ao clube e passasse a estar bastante mais próximo. Portanto, partiu daí esta minha mais estreita ligação ao clube. depois daí até ao livro e agora sim vamos entrar no livro é então um curto passo, se bem que como sublinhou esse início de recolha de dados na altura nada o fez pensar que poderia estar ali a base para fazer então esse tal livro. Nessa altura ainda não tinha esse projeto muito definido, era mais uma compilação de dados, tentar recolher elementos, nem eu imaginaria nessa altura a dimensão da obra a dimensão da empreitada a que depois me propus e que de alguma maneira me foi confiada porque embora eu tenha começado a recolher elementos portanto mais de forma mais sistematizada há quatro anos foi já não tenho presente mas talvez há dois e meio três anos que o Presidente Abel Bento na altura me convidou para escrever o livro e portanto foi basicamente a partir daí é que o processo se iniciou com contornos mais definidos. Foi difícil desde essa altura até agora foi difícil essa construção do livro alguma vez pensou em desistir ou não? Pronto em primeiro lugar é preciso saber que pronto estou a fazer isto com muito gosto e amor e portanto foi com grande entusiasmo da descoberta do passado das origens do clube que eu não conhecia e foi muito gratificante conhecer essas origens esses primórdios porque eu sabia alguma coisa da história do União de Tomar desde 1967 ou 68 para cá antes disso não o conhecia de todo e portanto foi muito gratificante depois continuou a ser muito empolgante escrever sobre os anos áureos sobre os tempos gloriosos da primeira divisão confesso que quando cheguei aos anos 80 90 e pensei bom agora já estamos na era moderna digamos nos tempos que eu já vivi que eu já me recordo seria mais fácil seria mais fácil mas na verdade ainda faltavam 20 anos e foram os últimos 20 anos foi um trabalho difícil escrever essa parte neste livro temos relatos de figuras do clube é que 100 anos são muitos anos relatos de figuras do clube testemunhos pessoas não 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 exatamente eu acompanhei também tive a oportunidade de ser convidado por outras ocasiões para jogos que os veteranos vão fazendo regularmente e também quando se deslocavam à zona de Lisboa convidaram-me e eu também fui assistir a alguns jogos e então contactei com o Totói com o Mário Pinto contactei também noutras alturas a propósito do torneio dos templários de miúdos de sete anos que o União promove anualmente contactei diretamente com o senhor Rui Costa e pronto falei com eles troquei muitas impressões mas não houve propriamente uma entrevista formal nem recolha de testemunhos o livro é mais é sobretudo baseado em documentação em jornais basicamente portanto em jornais da época portanto houve muitas histórias curiosas que me foram contando mas que na verdade o livro e esse foi um problema com o que me debati ele foi crescendo e não havia espaço para tudo e tive que selecionar e foi fazer cortes foi a parte mais difícil foi foi tentar controlar a dimensão do livro que não foi tudo bem sucedido porque estamos a falar de uma coisa que tem 800 páginas de texto e depois mais 60 e tal páginas de tabelas de resultados classificações etc portanto é uma coisa que se aproxima das mil páginas é um grande volume é um grande volume sem dúvida mas basicamente portanto é o corpo do livro o texto intercala a narrativa da história ou a narrativa da história que eu vou fazendo portanto um fio contor que pretendo que o livro tenha é intercalado através de reportagens de crónicas de jogos da época de entrevistas a jogadores a treinadores a dirigentes e portanto digamos que vai sendo composto o livro foi sendo composto desta forma falou sobre as origens do clube não lhe vou pedir como é óbvio para dar aqui conta daquilo que conseguiu recolher na íntegra porque senão depois não valeria quase a pena comprar o livro com exagero como é óbvio mas pergunto-lhe dentro dessas histórias que conseguiu encontrar sobre as origens do clube há alguma que lhe tenha ficado na retina há coisas muito curiosas quer dizer há algumas dificuldades em saber ao pormenor em detalhe todos os aspectos principais da origem do clube do nascimento do clube sabemos que ele nasce nos empregados no contexto dos empregados do comércio situações curiosas desde logo o facto de se ter começado a jogar futebol em Tomar em 1913 e jogava-se num terreno onde hoje se situa o tribunal depois há um aspecto curioso específico de Tomar muito particular que é um caso julgo inédito a nível nacional que é na ausência ainda de uma associação distrital a associação de futebol de Santarém só é criada em 1924 os clubes de Tomar que é uma cidade na altura muito dinâmica nesse início de século e da prática do futebol portanto com vários clubes a nascer a germinar forma-se em 1923 a Liga Tomarense de Futebol portanto com um campeonato de clubes da cidade de Tomar que durou seis, sete anos e em que os jogos eram todos disputados no que era o chamado então o campo do Sporting o Sporting de Tomar foi o primeiro clube em Tomar a ter um campo de futebol próprio que se situava onde é hoje o mercado municipal que depois passou a ser o estádio municipal antes da construção do atual portanto desses tempos são as histórias mais curiosas de outros tempos mais recentes estou-me a lembrar por curiosidade eu acho que são aspectos que são muito engraçados dos tempos da revolução a seguir ao 25 de abril e o livro curiosamente através da recolha desses certos crónicas de época vai também fazendo alguma história da própria situação da própria evolução do país então estava eu a dizer que me lembrava de uma situação muito curiosa que é no 1º de maio de 74 se ao ver o árbitro do jogo oferece aos capitães de equipa antes do jogo começar um cravo vermelho ou outra situação já em 78 que é um outro ano especial de União de Tomarem que tem a presença de dois grandes vultos do futebol o Rei o Eusébio e o António Simões e o António Simões na altura era deputado na Assembleia da República e então há uma crónica de jogo que diz que o Simões não pôde jogar porque teve trabalho na Assembleia da República na véspera até às 3 da manhã são apenas alguns episódios engraçados muito bem vamos para um intervalo já voltamos para falar com o Leonel Vicente autor deste livro União de Tomar 100 anos de história estamos de volta para a quarta e última parte deste Erte Desportivo temos então estado à conversa com o Leonel Vicente o autor do livro União de Tomar 100 anos de história já aqui ouvimos algumas histórias também já conhecemos um pouco melhor o autor deste livro desta obra que certamente irá perdurar no tempo tal e qual como União de Tomar que está à beira de completar 100 anos de existência Leonel Vicente vamos então dar continuidade a esta entrevista pergunto-lhe já aqui então deu conhecimento de algumas histórias que foi conhecendo durante esta pesquisa e eu agora perguntava-lhe em termos de dirigentes nesta história há alguém que na sua pesquisa tenha ficado ou que possa eleger sem ser claro está não queremos ser aqui injustos com ninguém mas há alguém que possa eleger como a figura uma das figuras mais emblemáticas de todo o historial do União de Tomar é um exercício sempre muito arriscado porque temos sempre o risco de esquecer como é óbvio mas os factos falam por si quer dizer e não há grande volta a dar nos tempos áureos do União de Tomar há três ou quatro figuras que destacam o presidente por acaso o presidente quando o União de Tomar sobe a primeira divisão era o engenheiro Henrique Nunes que tem um mandato relativamente curto mas que eu acho que merece esse destaque pelo facto de ser o presidente na altura em que o União atinge o topo do futebol em Portugal mas o presidente que acompanha mais essa época de glória da União é o José Júlio Garcia e digamos apoiado por um trio de dirigentes que fica inelivelmente na história de União de Tomar para sempre porque tiveram um período bastante longo e coincide com essa fase dourada do União de Tomar o Mário Gonçalves o Fernando Carrão e o João Lopes da Costa portanto são digamos os três mosqueteiros dessa fase do União de Tomar eu julgo que pronto há muitos outros dirigentes que mereceriam destaque eu estou-me a lembrar por exemplo nesta época quando falo dos anos dessa época em que jogam em Tomar o Eusébio e o Simões era presidente Fernando Mendes mas eu julgo que estes que falei antes são os principais nomes dirigentes da história da União a imprensa da época destacava aquilo que a carolice que os dirigentes tinham na altura hoje em dia diz que a comunicação social não dá o devido valor aos protagonistas aos jogadores prefere aquelas guerras de bastidores para essa expressão na altura como é que era feito o acompanhamento ao futebol do União de Tomar? Já se fazia um destaque a esses dirigentes é papel que eles tinham eu lembro-me sobretudo o principal responsável do futebol que era o Mário Gonçalves e que era bastante destacado na imprensa claro os jogadores eram a face mais visível da equipa do clube do que projetava o nome da cidade de Tomar a nível nacional Valeu a pena para a União de Tomar ter car nomes como Eusébio e António Simões que se calhar para si enquanto pesquisador foi fácil nessa altura digo eu encontrar referências à União de Tomar? Sim porque já é numa altura em que União de Tomar está na segunda divisão e o próprio presidente Fernando Mendes diz que a contratação de Eusébio e Simões não tem por objetivo imediato o regresso à primeira divisão mas sim de alguma forma voltar a chamar as pessoas que se tinham um pouco afastado já do clube nessa altura estamos a falar em 78 União tinha descido tinha tido a última participação na primeira divisão em 1976 e portanto essa passagem do Eusébio que foi uma passagem relativamente curta foram cerca de 4 meses mas tinha como principal motivação voltar a chamar os tomarenses para o clube de forma a criar condições para que o clube pudesse voltar a viver aqueles tempos mais brilhantes da sua história as coisas acabaram por não se passar exatamente dessa forma e União nos anos seguintes de 79 80 acaba por passar mesmo graves graves dificuldades foi aí começaram os problemas que conduziram o clube até hoje ou não ainda foi depois digamos que esta situação que o clube tem vivido viveu nos últimos anos em termos de questões fiscais é mais recente é dos anos será da década de 90 está ciente que vai ficar na história do União de Tomar na história do União de Tomar ficam ficam os jogadores que fizeram o nome do clube os dirigentes eu apenas procurei recuperar preservar a memória desse passado desse património histórico do clube portanto basicamente limitei-me a compilar e a reunir num volume o que estava disperso por eu posso dizer milhares de jornais porque foram milhares de jornais que eu li desde 1914 até a atualidade 100 anos mas é uma obra única e daí também digo que o seu nome irá ficar ligado à história do clube eu acho que o clube merecia isto e nesta altura do centenário era o momento para o fazer fico muito contente de poder de alguma forma oferecer isto ao clube aos tomarenses mas também a mim próprio para mim próprio é muito gratificante é a competição de um sonho de infância sempre tive aquele bichinho da escrita e do jornalismo embora depois tenha uma carreira profissional que não tem nada a ver com isso mas de alguma forma através disto concretizo esses sonhos de infância uma coisa é escrever o livro conseguir reunir todos os dados então para o construir e finalizar digamos assim outra coisa é esse livro chegar às mãos das pessoas é um passo também muito difícil mas sempre se mostrou sempre teve a esperança de que isso iria mesmo acontecer eu tive a esperança que isso ia acontecer a partir do momento que foi um projeto que foi foi assumido pelo clube foi acarinhado pelo clube foi apoiado e portanto eu sabia que ia haver um livro não sabia quantos exemplares é que ia tirar quantos mas mesmo que fosse só um mesmo que fosse só um ficava 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 ali a recuperação desse património do clube felizmente as coisas tomaram um caminho que eu não esperava não pensava que fosse possível e acho que muita gente se calhar também não e de alguma forma fomos todos surpreendidos por uma dinâmica positiva que se gerou nos últimos meses e que proporcionou que hoje em dia o livro esteja prestes a sair e vai ter uma tiragem de mil exemplares que eu acho que é uma boa tiragem para para a dimensão de que estamos a falar aqui o clube durante estes últimos meses lançou então esse desafio a tomarenses adeptos do União de Tomar não necessariamente adeptos mas essencialmente tomarenses para que pudessem deixar também o respectivo nome ligado a este a este livro não terá então reflexos destas últimas semanas daquilo que tem acontecido dessa adesão mas pelos primeiros impactos ficou satisfeito com a resposta que as pessoas deram a este desafio que foi lançado fiquei muito satisfeito só uma precisão esse processo de subscrição antecipada do livro e portanto em que consta do livro o nome das pessoas que apoiaram a edição já terminou terminou no final de março e como dizia fiquei agradavelmente surpreendido nós conseguimos reunir cerca de 200 pessoas que apoiaram a edição do livro que permite que ele seja produzido que ele saia para que ele saia ao público de alguma forma refletindo a situação difícil que o país atravessa e que o conselho atravessa eu vivendo fora e acompanhando o que se passa sem tomar um pouco à distância não tinha se calhar a noção ou tinha alguma expectativa em relação a nível de empresas que pudessem apoiar e aí foi bastante mais difícil esse processo portanto houve um grande apoio a nível de pessoas particulares a nível individual houve muitas dificuldades em conseguir empresas que pudessem entre aspas patrocinar apoiar a edição do livro tem alguma explicação para isso é crise é a crise que se vive e que pronto eu percebo as empresas têm prioridades que são naturais que são compreensíveis que é satisfazer os seus compromissos que têm com trabalhadores com fornecedores e portanto não há verbas disponíveis para canalizar para outros fins como seria este de apoiar esta edição do livro da União mas felizmente houve essa adesão bastante alargada de subscritores que me surpreendeu bastante porque não pensava quando começámos a falar disso eu pensei que ia ter 50 subscritores chegámos aos 200 que foi fantástico a apresentação do livro será feita a apresentação propriamente dita será feita no dia no dia 3 no café paraíso um dos locais mais emblemáticos do concelho de tomar aí irá então numa maneira de uma forma mais abrangente e ao vivo dar a conhecer então esse livro já pensou nas palavras que irá proferir na altura eu conto espero ter para essa tarefa difícil o apoio grande imenso generoso do diretor da bola Vitor Serpa diretor do jornal da bola que teve a grande gentileza de ler o livro e quando eu mandei para ele ler estava de certa forma receoso qual será o impacto que isto vai ter qual vai ser a reação de um profissional porque eu sou um amador completo portanto não tenho experiência nenhuma descrita a este nível e a reação foi extraordinária foi calorosa foi excepcional e conto com a presença do diretor da bola Vitor Serpa nesse dia para fazer a apresentação do livro e poderá falar melhor do que eu que falo um pouco em causa própria e que me é difícil ter um distanciamento em relação estou ainda muito imerso dentro do livro mas há algo que fez e que se tenha arrependido no livro ou não? tudo correu de acordo com as suas expectativas? é como digo agora eu espero que as reações quando o livro sair para a rua sejam positivas porque tendo vivido desde os sete anos portanto há 40 anos que vivo fora de Lisboa eu não conheço exatamente os meandros do concelho da cidade e eu tentei fazer tentei colocar-me um pouco no papel de jornalista até porque me estava a basear em jornais em escritos de jornal este livro é escrito a meias com uma série de grandes autores dos principais nomes do jornalismo desportivo em Portugal nesses anos em que União está na primeira divisão depois sobretudo pelos jornalistas locais e eu tentei ser o mais objetivo possível basear-me nas fontes que tinha e espero que o que vem descrito no livro não venha de alguma forma melindrar ninguém mas tentei ser o mais factual e objetivo possível acredito que da parte da direcção do União de Marta mas já tinha tido a oportunidade para ler o livro e acredito que também a crítica tenha sido boa sim acho que tenho tido muitos elogios pronto como digo tenho dificuldade em termos de distanciamento em relação ao livro foi muito útil ter uma opinião externa para me dizerem se de facto aquilo era uma coisa que valia a pena ou não e os elogios a apreensão foi extremamente positiva muito bem e mais desenvolvimentos então a partir do dia 3 de maio agora permita-me e aproveitando estes últimos minutos do nosso programa permita-me falar com o adepto Leonel Vicente já aqui falámos com o adepto na introdução deste programa mas agora falemos do presente temos o União de Martes na sexta posição da primeira divisão distrital ainda com o quinto lugar debaixo de olho mas também ainda com o sexto sem estar seguro que opinião tem daquilo que tem sido feito nesta temporada? Eu acho que é uma época muito positiva acho que não podemos pedir mais a União de Tomar nesta altura podia ter mais pontos o futebol há sempre aquela contingência da bola que bate na trave do fora de jogo etc mas eu acho que não se pode exigir mais a União de Tomar fez uma época e também a direção se preocupou com isso em ano de centenário em ter uma participação digna no campeonato e apelou ao regresso a Tomar de alguns antigos jogadores que tinham já militado no clube e que andavam por outras equipas do distrito e que regressaram este ano a Tomar e que permitiram de alguma forma reforçar a equipa depois acabou por ser de alguma forma também fustigada por algumas lesões e o clube passou algumas fases mais difíceis mas no campo de geral eu acho que o balanço é extremamente positivo a União de Tomar teve uma época absolutamente tranquila descansada o sexto lugar acho que é uma boa classificação para a União de Tomar já aqui sublinhou que teve oportunidade para presenciar alguns jogos houve algum que tenha ficado na memória que tivesse gostado da exibição eu lembro-me por exemplo recentemente o União de Tomar jogou em Cruz com o Cruxense que está ainda a disputar o título de campeão distrital com o Atlético Oriense e sinceramente não vi nada de especial naquele jogo da parte da equipa do Cruxense o União de Tomar nada ficou a dever àquela equipa do Cruxense nesse jogo em concreto não quer dizer que depois o Cruxense não tenha tido mais regularidade que teve o União de Tomar teve uma fase muito positiva no início do ano nos meses de Janeiro e Fevereiro em que acumulou uma série de vitórias mas depois passou devido às tais situações de enfraquecimento do plantel por lesões castigos acabou por perder alguns pontos e baixou ao sexto lugar onde eu espero que estabilize não acredito muito que possa chegar ao quinto o sexto lugar em princípio será uma boa classificação tem esse gosto pelo jornalismo pela escrita melhor dizendo e tem essa oportunidade também para assinar uma crónica no jornal templário onde segue de perto as incidências da primeira divisão distrital e por isso pergunto-lhe o Oriense está bem lançado só o Oriense é que pode perder este campeonato digamos assim será um justo vencedor o Oriense tem feito uma segunda volta de campeonato extraordinária tem 10 vitórias consecutivas tem dois jogos difíceis ainda vai a Amiais debaixo e recebe o Fazendense não está ainda definido o campeão mas de facto o Oriense depende de si próprio agora para finalizar aquela pergunta aquela questão que eu tinha que lhe colocar vê-se na pele do Presidente do União de Mar num futuro curto médio prazo ou médio prazo pelo menos não longe disso longe disso não tenho perfil para isso nem perfil nem a minha vida se propicia a uma situação desse género dado que tenho a minha vida organizada à distância em Lisboa e portanto continuarei a ser um adepto a acompanhar o clube à distância na medida das minhas possibilidades mas a vida muda e aí é feita por fases nunca pensou nunca pensou nessa situação não pronto para memória futura ficam então aqui essas ficam então aqui essas palavras foi com muito gosto que o recebemos nesta edição boa sorte o mais difícil acreditamos nós já está feito ou seja fazer o livro agora vamos esperar então por essa reação das pessoas a esta obra que os tomarenses adiram e comprem o livro muito bem fica então esse desejo e esperemos que tudo corra para o melhor a união merece e acho que é uma memória que fica para o futuro muito bem muito obrigado pela sua presença muito boa sorte e nós voltamos na próxima segunda-feira com mais desporto até lá tenha uma boa semana e aí Obrigado.